Música É pessoal, amado Batista, solo de folha seca Você pediu e o professor Clóvis está atendendo Veja as outras playlists que eu fiz músicas completas do amado Batista Que aparece aqui no balãozinho E hoje eu vou explicar este solo ultra simplificado Atenção, até a sua avó vai tocar de tão fácil que ficou Você duvida? Então vem comigo Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Então vamos à primeira frase Eu tenho aqui a primeira corda, a nona casa, que eu comecei com o slide É só acompanhar a tablatura Eu fiz 9, 9, 9, 9, 9 Dou uma seguradinha 9, 7 Depois 7 aqui na segunda corda Pronto, foi o primeiro e o segundo compasso Aí vamos para o terceiro compasso Veja Segunda corda 9, 9, 9, 9, 10 Segura um pouquinho 7, 10 Pronto, foi o terceiro e quarto compasso Muito simples É só acompanhar na tablatura Vamos ao quinto compasso agora Vamos lá comigo Segunda corda 9, 9, 9, 7, 9 Segura um pouquinho 10, 7 Aí a última frase do quarto compasso é aqui Terceira corda Casa 8 Casa 9 Casa 7 Casa 9 E conclui aqui na nona casa Terceira corda Fica assim Fazendo tudo desde o começo Fica assim Simplificado Sem efeito É claro Você pode colocar os efeitos Ó, a notinha mais seca Pode colocar o vibrato Fica mais bonitinho Você pode colocar o estacato Tem várias formas que você pode embelezar E deixar a melodia mais interessante O que eu quero dizer Mesmo que você não tenha grande habilidade Se você seguir as orientações que eu coloquei na tablatura E voltar o vídeo Eu tenho certeza que você vai conseguir tocar E o pessoal tem me perguntado muito sobre solos Eu tenho um curso online de solos O Solando com o Mestre Que é um curso nível profissional Com teoria Com harmonia Parte de ritmo As partes de improvisação Curso completo maravilhoso E eu tenho também um curso de solos em CD-ROM Voltado para a guitarra Onde eu mostro as técnicas avançadas De tap into hands E velocidade De altíssimo nível E tenho também um curso ultra rápido de solos Pelo WhatsApp Então se você quer um curso mais acessível Uma coisa mais rápida Mais direto ao ponto Eu sugiro o curso via WhatsApp Tá certo? Nós estamos chegando quase aos 85 mil inscritos E quando chegar aos 85 mil Eu vou deixar um sorteio Vou fazer um sorteio Para as pessoas que deixarem comentários nesse vídeo E a pergunta que eu faço é o seguinte Eu devo continuar fazendo as aulas de solos? Isso tem agradado a você? E se devo Quais solos que eu devo fazer para as próximas aulas? Deixa no comentário Que você vai estar concorrendo Ao sorteio desses CD-ROMs E o que eu vou te pedir? Se essas aulas tem sido úteis a você Se eu tenho aproveitado bem o teu tempo de audiência aqui no YouTube Deixa o like Deixa o curtir E se você está afim de me ajudar mesmo a expandir o canal Postar informações diárias Compartilhe esse vídeo Tá certo? Eu conto muito com a tua colaboração Conto muito com a tua audiência aqui Gente, muito obrigado pelo carinho e pela atenção Deixa os seus comentários Que eu estarei respondendo a todos E até a aula seguinte